Momentos difíceis se aproximam, mas Nossa Senhora promete proteger as famílias que lhe são consagradas. Fiquemos unidos na oração e no amor fraterno. Não permitam que o orgulho e o medo tomem conta do coração. O amor de Deus é mais forte que a morte, porém o mal está atingindo níveis jamais vistos. Deus se servirá do próprio pecado para punir os pecadores obstinados. O Senhor é misericórdia e perdão e não deseja males a ninguém. Mas a humanidade se voltou contra Deus. A luta é contra o Criador e suas santas leis. Isto terá um efeito dramático sobre o planeta. Nossa Senhora está protegendo os seus consagrados. Ela é a Rainha do Exército Celeste. A quarta promessa para quem reza o cenáculo todos os dias é guardar a família na hora do castigo. O ano de 2020 foi o início desses momentos decisivos, para a Igreja e para a humanidade. Continuamos em 2021. De hoje até o aviso prometido em Garabandal. Será um período de grandes tribulações. Não se iludam. Não haverá normalidade antes desta intervenção divina. O tempo de clemência para os que não acreditam está quase no fim. Depois será tarde demais. As coisas estão e estarão cada vez mais alteradas. A consagração à Nossa Senhora surgiu para estes tempos de grande batalha espiritual. A tentação que o inimigo destilará de todos os modos e maneiras é contra a fé e, sobretudo, contra o santo sacrifício do altar, contra a presença real de Jesus na Eucaristia. A Santa Missa ficará rara sobre a face da terra. Os sacerdotes fiéis serão duramente perseguidos. Os bons cristãos sofrerão juntos. Os maus se venderão ao sistema da iniquidade. Serão traidores e criadores de confusões, vingativos e rebeldes. O caminho da justiça e da paz está cercado pelas forças das trevas. A igreja passará pelo calvário deste tempo. O mal será desmascarado. O país citado em Fátima se converterá no dia do grande milagre, prometido por Nossa Senhora do Carmo em Garabandal. Conchita Gonzales está com 72 anos de idade e avisará o mundo oito dias antes do milagre, que ocorrerá no ano par, no mês de abril e numa quinta-feira, no dia de um jovem mártir eucarístico não espanhol. São tempos de extrema vigilância. Nossa Senhora Rainha da Paz está conduzindo o rumo da história. No Brasil, ela também deixa mensagens há vários anos e continua a nos alertar em Anguera. Mas quem a ouve? Onde estão aqueles que acolhem as suas mensagens? A sucessão dos fatos estão às portas. Coragem, confiança, discernimento, atenção. O céu está falando e preparando os seus escolhidos. Padre Braulio d'Alessandro Rainha da Paz, intercedei por nós. Inscreva-se neste canal, deixe seu like, comente, ative as notificações e compartilhe mais este importante vídeo. Abraços, paz e bem e sigamos unidos. Tchau. 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 Obrigado.